E voltamos com mais Front Mission First, galera! Seguinte, antes de começar, mano, eu dei um upgrade muito massa nos nossos mechas aqui. Eu deixei eles bem fortes. O Lloyd, ele tá com esse chassi novo aqui. É tudo... é... Orcus, Zeride... Ele tá bem leve e... ele tá meio termo, ele não tá muito forte, nem... nem muito papel, né? As armas são uma... As armas são uma Dark Hog, que é uma metralhadorazinha, e uma Hexafire RG. Pro caso de trigar a skill do Lloyd de mirar automaticamente, que é o Guide, eu atiro com a... o rifle, né? E a metralhadora vai ser pra multiuso, pra matar... pra destruir as partes que estão fraquinhas. O... o Hayo tá com a bazuca na mão ainda, ele é mais rapidinho e ele é leve e ele usa míssel, tá a mesma coisa. A Primrose, ela é melee, ela vai usar a metralhadora, mas um porretinho na mão. O Jerry usa duas doses ainda, e um escudo no braço. O... o Hunter é completamente melee, uma tonfa e um porrete. E ele tem muita vida na perna, pra poder andar muito longe. O resto tá praticamente padronizado, né? É tudo melee com uma arma na mão. O Paul ainda é... mísseis, né? E o Trojan, que é o personagem novo, ele vai ser um suporte com lança-granada e granadas especiais, que causam flashbang, é... que protegem um aliado. Vamos na arena rapidão, que a gente tem que enfrentar um cara aqui. Tomara que eu consiga ganhar esse cara, mano. Mano, sinceramente. Vamos até salvar antes aqui, pra gente não ter problema aqui. Vamos lá. E agora pro nosso evento principal. O campeão de Freedom, Gregório, Kong, Mayas. Contra a nova estrela da arena, Jorg, a tempestade. Ó, Gregório... Ó a cara de mal do maluco. Ele é melee, o Gregório. Ok, destruiu o maluco. Acabou. Tá bom. Desafiar o Gregório? Maluco, com quem eu vou... Deixa eu pensar aqui. Ele vai destruir meu personagem, esse cara, não vai? E se eu colocar o JJ contra ele? Vamos lá. Talvez o JJ tenha uma chance. Os outros, não. Vamos bater nele. Oh, quebrei o braço dele. Olha, estunei ele, mano. GG. Conseguimos. Caramba, mano. O JJ tá muito forte. Como é que você... Ah, eu não acredito. Eu preciso de um favor de você. Eu quero me juntar ao teu esquadrão. Tem muito que eu poderia aprender com um piloto como você. Ahn... Tá bom. Olha. Ganhamos um personagem novo. Rapaz. Mas eu não vou estar levando ele na batalha, tá? Provavelmente. Vamos dar uma olhada no mecha dele. Ele tá... Eu não vou mexer no mecha dele, não. Provavelmente eu não vou estar levando ele, não, galera. Deixa eu ver. Ah, ele tá sem arma na mão? Ah, ele tá com uma tonfa. Pera aí. Right hand, não. Vamos colocar uma... Uma parada de bater. Pronto. Agora ele tem. A tonfa... A tonfa... Tem uma nova, né? Pera aí. É, a tonfa é uma F2. Beleza. Ok. Então ele é esse mechazinho fraquinho aqui. Avenir. Avenir, avenir, avenir. Pua, avenir. Beleza. Eu não vou estar levando ele em nenhuma missão por enquanto. Eu vou estar deixando ele ali. Vamos lá. Military Ward. A liberação da Freedom City... A liberação da cidade foi cumprida. Mas a guerra não acabou ainda. É a nossa vez de avançar no território inimigo. Sua próxima missão é assegurar uma área próxima da borda da cidade. De Lark Valley. Estamos procurando por uma localização boa para fazer uma base. Algumas unidades de UCS podem estar sobre a área. Mate todas. Maluco? Tá bom. Vamos no bar rapidão. Ver se tem algum diálogo. Gregório, o cara da arena, blá, blá, blá. Liberdade até que enfim. Ok, tá. Ninguém aqui vai querer se juntar a mim. Talvez aquele velho se junte a mim agora, né? Vamos vir aqui nele. Eu acho que ele não vai querer se juntar a mim. Provavelmente ele ainda não quer. Alder. Não, não vai querer não. Vamos lá. Vamos logo fazer a missão, galera. Já enrolei demais. Se tiver espaço, eu levo o Gregório. Se não, não levo não. O que aconteceu aqui? A guerra aconteceu. Essa cidade foi uma das primeiras onde teve uma batalha muito dura. A maioria dos civis não saiu a tempo. A raiz de todo mal. Perdoe-me. Eu sou responsável por isso, mas eu ainda estou vivo. Enquanto o povo que vivia aqui... Capitão. Contato. Bem na frente. Um Wanzer. Eita. Mole. Hã? Hã? Um gordinho. Sai da minha cidade. Soldados não são bem-vindos aqui. Mas que merda é essa? Um sobrevivente? Você não ouviu? Eu mandei você vazado aqui. Hã? Um múltiplos mortos à frente. Hã? Eles voltaram? Caramba. É aquele ali. Aquele é o civil que destruiu nossas tropas. Muito cuidado cercando ela. Ah lá, maluco. Olha, tá bom. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, tem espaço pra levar o Gregório. Vambora, Gregório. Gostei da cara dele de maluco, mano. Muito legal. Os dois que eu gosto da cara de maluco. O Gregório e o Paul. Parece um francesinho maluco. A cara do JJ é maneira. Vamos lá. Ok, a equipe tá crescendo. Esse é um atacante, esse é um atacante. Carrier. Missile. Esse carinha vai ficar aqui na frente. Tem que chegar até ele, provavelmente, né? Vamos lá. Frederic vem pra cá. A gente vai ter que proteger ele, né? É uma missão de proteção aqui. Eu vou botar cinco de cada lado. Vem o Paul pra... Gregório? Não, vem o Paul pra cá. Cadê o Paul? Ah, o Paul já tá lá na frente. Beleza. Então tem o Paul aqui. Vem o Gregório pra cá. Gregório é porradeiro. Um, dois, três, quatro. Quem vai vir pra cá agora? O Kit. Vambora. O resto vai lá pra frente. Vamos ficar perto do carinha aqui pra ele não morrer, né? E eu tô doido pra testar as novas granadas. Vamos lá. Vamos lá. Esperar o inimigo vindo. Não, doido. Por onde é que você tá indo? Ele foi lá pra cima dos caras? Maluco. Meu amigo. Que burro, cara. Vai morrer, cara. Vou ter que proteger ele com o meu personagem em suporte. Cadê? Hans. Ahn... Usar item... Ahn... Pronto. Protege esse merdinha aqui. Ué, peraí. Ué, não tá funcionando, carai. Aê. Agora vai. Vou proteger o corpo dele, mano. É o que... É o que eu acho que vai salvá-lo de qualquer estrago, né? Ahn... Eu vou ajudar aqui. Na real, não precisa, né? Agora que eu tô pensando... Vamos pra cá. Vou atacar o missile com tudo que eu tiver. Exafire. Olha, quase arrancou. Quase arrancou o braço dele, cara. Ahn... O cara não anda, mano. Isso me deixa muito puto, cara. Vamos vir pra cá. Vamos usar dois mísseis novos aqui. Quase morreu. O braço foi embora. Pra cities dele já era. Não tem como usar cura no aliado, né? É, maluco. Você tá morto. Ahn... Missile aqui. Attacker. Vamos atirar mísseis nesses caras aqui que tão vindo pra cima. Olha só! Vou mirar no corpo. Caramba. Se os dois mísseis pegam, o cara tá morto. Vamos lá. E... Tiro de... Tiro de metralhadora. Rapaz! Não é que o dano de metralhadora tá bom? Vamos lá. Míssel. Lá se vão as perninhas. Ahn... Gregorio vem pra cá, pro meio. Será que eu consigo matar? Morreu. Maravilha. Aê! Cara... O NPCzinho tá morto, né? Já deu pra perceber que ele vai morrer, né? Eu acho que não tem nem o que a gente possa fazer aqui. Ele só vai morrer, o idiota. Ele foi lá pra cima dos caras e se matou. Beleza, um recuou. Ah, mano. Tentei proteger. Tentei proteger o gordinho. Não adiantou. Morreu. Vai tomar. Ahn... Quase perdeu o braço. Ahn... Vamos se defender aqui. Olha! Ahn... Vou me defender. Maluco! Os melhores escudos. A gente se vê por aqui. Ok. Tamo vivo. O gordinho se matou ali porque ele é burro. Ahn... Vamos lá. Beleza. Um atacante já foi pra vala. Recua um pouquinho, Lloyd. Na real, recua pra cá pra você não tomar míssil. Atirando da frente. Olha! Maluco... Toda vez que ative essa habilidade, a gente erra um míssil. Vamos lá. Vai tomar! Estunei o bicho. Mas será que ele fica estunado até o próximo turno? Ahn... 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 Vamos lá. Ah, mano... Bom, eu vou usar o Gregorio aqui pra dar porrada no cara. Vamos lá. Opa! Morreu. Hahaha! Uma ótima adição do grupo, hein? Esse cara porradeiro. Esse cara porradeiro foi uma boa adição ao grupo. Use o caminhão ofensivo. De novo, mano. Ah, um de vida, cara. Eu não aceito um de vida, na moral. Eu não aceito. Tira um de 12. Ah, não acredito, mano. Eu não acredito que você vai ficar vivo, mano. Vamos matar ele aqui. Não morreu. Ah, doido. Esse jogo, cara. Esse jogo é troll demais. Ahn... Vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma granada flash pra estunar o inimigo ali. Beleza. Eu acho que ele tá estunado. Ou a gente paralisou as pernas dele, sei lá. Nossa, quase matou. Provável que tenham dois inimigos paralisados agora, né? Vamos atirar de volta aqui. Arrancamos a perna dele. Nossa, não toma dano, cara. Eu vou me defender. Eu vou bater com a tonfa, vai. Eu vou bater com a tonfa. Ah, droga. O que que me fez errar esse ataque? Não entendi por que que eu errei esse ataque. Ahn... Vamos lá, Paul. Mete dois missus aqui. Mata esse cara. Não acredito nisso, cara. Ahn... O cara não morreu. Granada. Acho que agora ele morre. Morreu. Filho da mãe. Beleza. Ahn... Vem você pra cá. Mata. Na porrada. Vamos cercar esse inimigo aqui, mano. Finaliza esse inimigo aqui. Os gráficos estão muito maneiros no deserto, né? A areia cobrindo o personagem. Tá do caralho, mano. Tá muito bom. Ahn... Tirão de doze. Ele vai morrer. Beleza. Aqui já tá detonado já o caminhão já. Aqui não precisa mais fazer nada contra aquele caminhão ali. Vamos lá. Nossa! Já era a perninha. Vamos voltar pra cá. Recuperar os mísseis do Pong no próximo turno. Mata logo. Nossa, mano. Não levou o corpo embora. Sacanagem, né? Ahn... Será que eu consigo matar o cara lá do outro lado? Vamos lá. Vamos lá. Não consegui. Quase consegui. Malouco. Acordamos o cara do stun dele. Acordamos o cara do stun dele. Vamos lá. Vamos lá. Vai. GG A gente tá fazendo snowball nos inimigos, né? Não tá sobrando nada Vamos atirar no carro ali Só tem mais uma munição só Porrada no missile Vamos lá Lá se foi um bracinho Não sei se eu recuo Acho que eu... Se eu tiver míssel pra usar Deixa eu ver Eu ainda tenho míssel pra usar Vamos lá Meu Deus do céu Aí é sacanagem, né? Vou diminuir a precisão desse cara aqui Diminuir a precisão dele Eu errei, mano! Eu ia usar um item de diminuir a precisão E eu errei Aí é sacanagem, né? É o ápice É o ápice do fracasso É você tentar usar um item Que diminui a precisão e errar Quase morreu Como é que pode, cara? Tu quer diminuir a precisão do cara Aí tu erra o míssel Eu vou me curar Acho que é uma boa Eu vim pra cá com a menina Pra atrair os caras pra cá Vamos lá Vamos atrair eles pra cá Ou dá pra matar com o caminhão? Acho que dá Não matou Eu não devia ter movido o PeeWee O PeeWee devia ter ficado lá atrás Vamos matar esse cara aqui Ah, Nathalie Darkhog, vamos lá Aê, morreu Ah, detende Nem arranhou, doido Os caras nem arranham, gente Tadinhos Vamos lá Bazuca Na perna Já era Esse aí não consegue mais fugir, não Vamos lá Ah, mano Não é possível O cara desvia Como é que pode, cara É o Nio do Matrix Eu vou mover o kit pra cá pra frente Mas eu vou me curar Eu não vou atacar com ele, não O Gregório O Gregório tá tipo Muito longe, né Vem pra cá, Gregório Será que o Hans consegue matar alguém? Vamos lá Dois mísseis Matou O Poo de nível ainda, hein PeeWee Vem pra cá O Paul tem que recuperar os mísseis Dele Vamos lá Lloyd Mirar no caminhão, mano Quase Levou o caminhão Embora Agora qualquer um que revidar no caminhão Ele morre Aqui já tá sob controle Já Ok Lá se vão as pernas Do inimigo Tiram de 12 Na cara Hum É capaz dela morrer também, mano Defende Nossa O cara com o mini lança-míssel Ok O bicho é bruto Mas a gente Tanca tudo o dano do cara Tá todo mundo vivo Pra cá Vamos lá Estunamos o robô Inimigo estunado Não precisa ser focado, galera Ele não vai fazer nada Ah Vamos ir pra cá Com o Paul Comandante Miss Ó Essa insígnia Vocês são os corvos Os Canyon Crows Estamos condenados Condenados É Tá condenado Doido Ou não Talvez vocês não estejam tão condenados Assim Beleza Menos um Tempo Eu tô com a metralhadora, mano Agora eu tô na dúvida Eu vou finalizar esse cara aqui Eu tô com a metralhadora Filho da mãe Ele não morreu Vamos lá Cara, como que alguém fica com um de vida? Um de vida é muito inacreditável, né? Um de vida é ridículo, cara Como é que pode, cara? Ai, maluco O cara deu um tiro de bazuca no meu peito Errou Eu vou ter que me defender dos disparos do cara Senão eu vou morrer Se eu não tivesse defendido ia vir tudo na cara, mano Vai tomar tiro Errei Errou também Defende Nossa, um de vida Caralho, quase que o Lloyd morreu, cara Vamos lá Destruído Acabou Quase que o Lloyd morreu Quase que a missão acabou Se o Lloyd morre Já era a missão, mano Socão Pronto, acabou Ah lá Ganhei uma habilidade Ahn Vamos lá Metralhadora A merda do braço que eu queria destruir não foi embora Vamos usar a missão nele pra gente não tomar tiro de volta Vamos lá Beleza, tá morrendo Granada Errou Não tem problema não Caramba, mano Como é que eu posso errar tudo Vamos lá, Gregório Maceta, Gregório Lá se vai um braço Não, PeeWee Ae Já era o comandante Cadê o outro inimigo? Ah, tá aqui Vamos lá Opa Ae, morreu Cara, essa habilidade é muito boa Missão cumprida Área limpa de inimigos Olson não vai ficar feliz Ahn Eu prefiro brigar com Olson Do que brigar com o fantasma daquela senhora me assombrando Tudo bem, senhora? Fique longe, eu tô bem Por que que você quer que a gente saia desse lugar? Por que? Eu vou te dizer por que É porque vocês É por causa de vocês que Não É por causa de vocês que eu Não A mulher De Lark Valley Perdeu seus Suas crianças pra essa guerra E aqueles monstros Eles morreram no fogo Que destruiu essa cidade Eu sou o único sobrevivente E é meu dever Fazer com que os soldados não entrem mais aqui Então me mate Capitão Eu sou o responsável por começar essa guerra Me mate e terá sua vingança Você? Então se não fosse por você Toda essa guerra As crianças Eu Eu Não Matar você não vai trazê-los de volta E não vai saciar minha raiva Você vai morrer Sim Eu vou com você Eu vou Eu vou fazer de tudo pra estar lá Pra ver você queimar e morrer em batalha Essa será minha vingança Maluco? Então essa Molly É uma senhora Eu pensei que fosse um garoto gordo Transgênero Mas não Não Vamos pra Freedom Nós fomos ordenados a reportar ao Coronel assim que possível Vamos para a ala militar Eu e JJ temos uns negócios pra cuidar Vocês se cuidem por aí Tudo bem Eu tenho certeza que Coronel Olson não vai Perder suas constantes interrupções Quando você estiver por perto Vamos Lloyd Relatório Lloyd O local é capaz de ter uma base? Não Todos os prédios foram destruídos e estão inúteis Vai ter mais sorte Se encontrar uma base próximo de um pântano Tudo bem Tudo bem Vou levar isso em consideração Vocês estão de folga até que eu tenha próximas ordens Dispensadas Você não está impressionando ninguém Você sabia? Perdoe-me Eu estou falando sobre o que você falou sobre o Coronel Sobre a cidade de Lark Valley Dizendo que tem que encontrar outro lugar pra fazer a base Você achou que isso fosse me sentir Fazer me sentir bem? Eu só falei pra ele o que eu vi É tudo isso Lloyd, temos que ir atrás de Kit e JJ O que? Pra onde eles foram? Eles vão atacar O convoio de suprimento da UCS Eu tentei pará-los, mas Você sabe como eles são? Como assim, mano? Esses bastardos gananciosos Prepare-se para a missão Eu vou com você Maluco? O que está acontecendo? Eles não estão no grupo Eles não estão no... Ah, mano Esses caras são loucos O Kit e o JJ Bom, no próximo episódio a gente resgata eles, galera Até o próximo vídeo Fui!